Olá para todos, ainda existe uma certa confusão por parte de algumas pessoas acerca disto. João Batista não era Elias, é só fazer uma pequena análise bíblica para chegarmos a conclusão disto. Vamos ler Malaquias capítulo 4 e verso 5. Eis que vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Esta profecia se refere a João Batista. Ela se cumpre em Lucas capítulo 1 e verso 17. E irá adiante dele no espírito e virtude de Elias. João Batista veio na virtude e no poder de Elias. Mas não era Elias. Virtude e poder. O mesmo que Deus deu a Elias. O mesmo poder e virtude que Eliseu pediu para Elias antes de sua partida. Ele disse que queria a porção dobrada do espírito, espírito de Elias. Está em 2 Reis capítulo 2, capítulo 2 e verso 9. É só ler lá. Porção dobrada de poder do Espírito Santo. E não o espírito humano. Nem teria lógica isto. O próprio João Batista confessou que não era Elias. João capítulo 1 e verso 21. E perguntaram-lhe. Quem és? És tu Elias? E ele disse. Não sou. Ele próprio confessou que não era Elias. Então está mais que provado que João Batista não era Elias. E ainda entra outras teorias e suposições acerca de Elias. O Espiritismo usa algumas passagens da Bíblia para tentar provar a reencarnação. A doutrina da reencarnação. Mas esse argumento não resiste uma análise bíblica. Reencarnação é a crença que após a morte a pessoa retorna à vida com outro corpo. Esse ensino não se encaixa no caso de Elias. Pois Elias nem ao menos morreu. Elias não morreu. Só aqui já cairia por terra. Essa falsa doutrina. Ele foi levado para o céu com corpo e tudo. Segunda reis capítulo 2 e verso 11. Só isso já seria suficiente para desmascarar esse falso ensino. Mas a Bíblia diz ainda muito mais. Após a morte segue seu juízo. Hebreus 9, 27. Juízo. Jó capítulo 7, versos 9 e 10. Está escrito que aquele que desce a sepultura nunca tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa. Quem morre não volta mais. Não subirá da sepultura e não tornará mais para a sua casa. Agora pode até ser que depois de tudo isso ainda citem a transfiguração de Cristo. Em Mateus 17. Onde apareceram a Jesus Moisés e Elias e falavam com ele. Mas isso não prova a reencarnação. E nem nada desse tipo. Elias não morreu conforme está escrito. Elias não morreu. Eles não incorporaram em ninguém na transfiguração. Eles apareceram e falaram com Jesus. Somente com Jesus. Falaram apenas com Jesus. Jesus, para falar com eles, se transfigurou em seu corpo glorioso e glorificado. E não no seu corpo terreno. Ele se transfigurou no corpo glorioso, conforme ele ia hoje, para falar com Elias e Moisés. Então note também que somente Jesus falou com eles. E não incorporaram no corpo de ninguém. A Bíblia condena a comunicação com mortos. Deuteronômio 18, 10 e 11. Se o assunto fosse esse, dá para ir mais além, com mais citações bíblicas. Mas isso já dá uma introdução para chegarmos à realidade. Onde, na verdade, são espíritos malignos, disfarçados, quando os comunicam com mortos. O mesmo espírito que enganou Saúl quando consultou a adivinhadora. Saúl consultou um demônio e não a Samuel. E outra crença também, acerca de Elias. Que alguns dizem que ele será uma das duas testemunhas do Apocalipse. Alguns creem que ele virá e morrerá. Uma vez que a Bíblia diz que ele não morreu e foi levado para o céu sem provar a morte. E a Bíblia diz que a morte passou a todos os homens, como consequência do pecado. E a morte passou para todos os homens. Romanos 5, 12. E Elias não passou pela morte. Mas, tem um porém. Se Elias tivesse que vir para a terra para poder morrer. Então, Enoque também teria que vir, pois ele também não morreu. Hebreus capítulo 11, verso 5. Enoque foi transladado para o céu com seu corpo. Como foi Elias. Então, se Elias tiver que vir, Enoque também terá que vir. E aonde, que argumento bíblico que tem para dizer que Enoque voltará? Qual o argumento bíblico? Que alguém usará para dizer que Enoque virá morrer? Não tem. Não tem, não. Existem coisas que só cabem a Deus. Se Deus quis tomar Enoque e Elias com seu corpo e alma e tudo, só cabe a Deus. É Ele que entende e sabe todas as coisas. Nós, se tem algum ponto de interrogação, né? Se um dia na eternidade Ele nos revelar, caberá a Ele. Deuteronômio 29, 29 diz que as coisas reveladas são para nós e nossos filhos. E as encobertas são para nosso Deus. Então, certos mistérios, se um dia Ele nos revelar na eternidade, cabe a Ele. Então, isso é apenas a suposição que alguns tentam afirmar, mas não tem argumento bíblico suficiente para crermos em certas coisas. Mas, quanto à questão de João Batista ser Elias, temos a certeza absoluta que não era. Isso não. E nem que João Batista seja a reencarnação de Elias, muito menos. Pois Elias nem ao menos morreu. Nem sequer morreu. Temos que ter muito cuidado para não acabarmos blasfemando contra a palavra de Deus, através de falsos ensinos, dado por falsos profetas. Temos que ver sempre a fonte daquilo que estudamos pela internet. Existem bons teólogos. Tem, claro que tem, mas você tem que ver a fonte. A fonte de que igreja tal pessoa pertence, que religião é esta. Fazer uma avaliação para não crer em heresias e acabar se introduzindo em heresias e acabar até perdendo a salvação por se aprofundar em coisas que é contra a palavra de Deus. A meta do diabo é enganar as pessoas. Então, temos que ter cuidado com falsos ensinos. Então, é isso aí então. Se você gostou deste vídeo, clique em gostei para ajudar a divulgar. E se você não é inscrito, se inscreva. Então, obrigado mais uma vez para você que está sempre assistindo. E você que nunca, que não conhece o canal, está convidado a entrar e assistir os vídeos. Então, obrigado e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.